Oi, friends! Hoje eu trouxe para vocês um HIIT, que é um treino intervalado de alta intensidade, e nele a gente vai fazer 30 segundos de exercício, seguido de 15 segundos de descanso. Eu gravei esse vídeo na praia, para mostrar que pode ser feito em qualquer lugar, e podem notar que o treino é rápido, tem cerca de 10 minutos, ou seja, dá de fazer em qualquer dia, mesmo em meio à correria. Então é isso, vamos começar o vídeo, e fiquem atentos a todas as dicas que eu falar, para ter certeza que vocês não vão se machucar. Falou! Então, a gente vai começar com polichinelos, 30 segundos de polichinelo. Vamos cuidar para manter o abdômen bem trancado. E eu ficava olhando no celular, mas não faça isso, fique com o celular na sua frente, para poder fazer o movimento completo com os braços. E é um polichinelo normal, então é simplesmente isso. Aguenta 30 segundos de polichinelo. 30 segundos aí. E acabou, descanso. Agora você pode parar, sentar, fazer o que quiser, durante esses 15 segundos, mas olhe para a tela do celular ou o notebook que você estiver usando para assistir esse vídeo, para entender o próximo exercício. Então, é esse daí que eu já mostrei na tela preto e branco. E é só fazer um abdominal normal com a perna para cima. Vamos lá, já está quase na metade. Está na metade, vamos. Está na metade, vamos. Só mais 15 segundos, continua. Ignorem minhas caras, tá? Porque eu sei que eu faço umas caras meio estranhas. E quase 3, 2, 1, acabou. Descanso, pode ficar tranquilo aí, de boaça. E já presta atenção no próximo exercício. O próximo exercício vai ser essa corrida com os joelhos altos. Coloca o joelho mais alto que puder e vai começar... Começou. Vai, vai, corre rápido. Uhul. Animação, gente. Animação. Se quiser colocar a música, é bom também colocar uma música bem alta no fundo, que daí você se anima e fica tipo... Uhul, vamos treinar. Já está na metade, vamos. Mais 15 segundos. Não abaixa o joelho, tipo... Joga ele o mais alto que você conseguir. Abdomen trancado sempre, coluna reta, postura. E acabou. Descanso. Vamos lá. Fica tranquilo nesse momento. Respira fundo para conseguir ter energia para o próximo. E já dá uma olhada no que é esse agachamento aí para frente. Nesse exercício é muito importante cuidar com o joelho. O joelho não pode passar a ponta do pé. Faz com a coluna retinha. Presta bastante atenção no teu corpo. O que ele está fazendo, para ter certeza que tu não vai machucar teu joelho. Vamos lá. Já está na metade, continua. Uhul. Foco por se pé. Já está terminando. 5 segundos. 4, 3, 2, 1... Fechou. Descanso. Vamos lá. Descanso. E já presta atenção. O próximo é outro polichinelo. Dessa vez eu fiz. Sei que ficar olhando a tela do celular. Melhor. Mas vamos lá, gente. Continua. Abdomen trancado. O queixo eu gosto de deixar ali bem para cima, olhando para o alto. E continua. Não para. Sério. Não para, gente. Me acompanha até o final desse hit. Por favor. Senão eu vou me sentir traída. Continua. Já está quase terminando. E quase caí. Mas segue o baile. Só faltam 8 segundos. 5 segundos agora. Vamos lá, gente. Continua. Por favor. Acabou. Descanso. 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 Pode ficar tranquilo. Já se prepara para o próximo exercício. Vai ser um agachamento. Eu puxo muito para frente. Mas não precisa fazer isso não. Eu só faço por mania. O negócio é, tipo, tu se agachar o máximo que consegue. E assim, ó, gente. Um detalhe é que esse hit eu estava gravando pela terceira vez. Porque eu tinha andado. O primeiro eu precisava treinar. E depois eu fiquei... Eu tive que gravar de novo porque eu tinha andado errado. Ou seja, eu já tinha feito 3 vezes e eu estava cansada. Você que não está cansado, agacha mais do que eu. Tenta fazer, tipo, um quadradinho ali embaixo, sabe? Agacha bem embaixo e depois deixa a coluna bem reta. Descanso. Já se prepara para o próximo exercício. Que é, novamente, uma corrida com o joelho alto. Eu tentei revisar bastante a questão de ter um cardio. Ó, começou. De ter um cardio e um, mas com força mesmo. Não tanto para queimar. Mas esse daí que é, tipo, corrida, polichinelo, queima bastante. Vamos lá, gente. Joelho mais alto. No caso, eu estava com o joelho um tanto baixo. Porque eu já estava cansada. Mas com o joelho mais alto que vocês conseguirem. Falta 10 segundos só. Continuem. Dez segundos, dez segundos. Cinco. E... Acabou. Descanso. Já olha o próximo exercício. Vocês vão pular e agachar. Observem bem como é que se faz. Esse exercício é bem importante. Cuidar do joelho e da coluna. O joelho não pode passar do pé. E a coluna tem que estar bem certinha, bem retinha. É bom contrair o abdômen para ter certeza que não vai ficar corpinho. E vamos lá. Já está no 15 segundos. Esse exercício cansa bastante, realmente. A perna dá aquela queimada. Mas é bom continuar e ir até o final que tu aguenta mais esses segundos. Só falta cinco agora. Três. Dois. Um. Fechou. Descanso. Observe o próximo exercício. Já vai se preparando. Pode deitar. É bom que tenha um colchonete, né? Para não se machucar. E vai fazer um abdominal trocando o lado. Tendo levar o cotovelo para um joelho. E depois o outro cotovelo para o outro joelho. Eu já estava cansada, né? Então, tipo, não subi muito. Mas você só deu um máximo que conseguir. Já está na metade. Já passou na metade. Continua. Segue comigo. Segue forte. Nossa, muito musafo. Só que não. Dois. Um. Fechou. Descanso. Nossa, minha cara de morte é incrível. Mas tudo bem. Próximo exercício vai ser polichinelo de novo. Já pode ir se preparando. Três. Dois. Um. Começou. Vamos lá. Continua. Por favor, não para que já está na metade do hit. Já passou da metade do hit. Daqui a pouco já vai acabar. Então, me acompanhe até o final, pelo menos. Um. 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 O exercício trabalha bastante o abdômen, então vamos lá, fé. Já tá no segundo 10, então falta só mais um pouquinho. Já tá no segundo 15, já chegou na metade, continuem, por favor, não vão parar agora. Já tem 8 minutos de HIIT. Continuem, tá quase acabando. E... acabou. Descanso. Descanso, já observa o próximo exercício. Você vai... eu não sei explicar esse exercício, tu vai pular assim, trocando as pernas e trocando os braços. Esse exercício é muito bom, cria bastante caloria e ele também tá no Muay Thai. No Muay Thai, às vezes a gente faz ele, então é bem bom mesmo. Meu amarrador saiu nesse momento, não sei quem conseguiu notar, mas simplesmente sai o baile. Já tá quase terminando, só falta 10 segundos. Não perde o ânimo, vai com energia até o final. 5 segundos. E... acabou, descanso. Já tá em um dos últimos exercícios, então não desiste agora, continua. Esse exercício, tu desce a perna o máximo que tu conseguir. No caso, eu já tava morta esse dia, eu já tinha feito muita coisa e aí eu não desci muita perna, mas tu desce o máximo que tu conseguir. Quanto mais baixo tu levar as pernas, mais vai pegar o abdômen. Mas cuida pra não passar do teu limite, porque senão tu pode se machucar. Já tá na metade, vamos lá, continua, gente. Ai, eu tenho muito medo das pessoas desistirem. Não desistam. Continuem até o final que eu sei que vocês aguentam. 4, 3, 2, 1... Fechou. Descanso. Descanso, descanso. Observe o próximo exercício, ele já foi feito antes, é pular e agachar. Como eu disse, precisa ter o cuidado para não machucar o joelho. Vamos lá, pula certinho, com bastante ânimo, cuida o joelho, abdômen contraído. Vamos lá, já tá acabando, mais um pouquinho. Vocês estão quase lá, é sério, só mais um pouquinho. Pula, agacha, pula, agacha. Faltam 10 segundos, tá quase acabando. Agora faltam 5, 4, 3, 2, 1... Acabou. Descanso. Esse próximo exercício é o último, então vamos lá fazer com bastante ânimo. É uma bicicleta. Olhem meio como eu estou fazendo, é um exercício que cansa bastante. Mas são os últimos 30 segundos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já tá acabando. Faltam só 20 segundos. Vamos lá, faz com bastante energia. É o último, já vai acabar. 15. Vamos lá, energia, pedala, abdômen contraído. Não, eu já tava morrendo. Acabou. Então gente, acabou o hit, tô aqui suando. Espero que vocês façam aí em casa também. Fazer pelo menos 3 vezes por semana, que é o ideal. Desculpa esse evento aqui, mas já tá acabando o vídeo. Só queria pedir pra se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Falou!